Oi gente, eu sou a Celeste Lima, tudo bem com vocês? E vamos de continuação, parte 2 do vídeo de abertura de caixa, tá? No primeiro vídeo eu mostrei as comprinhas de maquiagem, se você não viu ainda, quando terminar de assistir esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição pra você ver o primeiro, tá certo? E neste segundo vamos continuar as novidades, deu bastante para cabelo. E eu vou estar aqui virando a câmera, tá? Porque já tá à noite, e eu vou tentar gravar mais rápido aqui, eu espero que dê pra vocês visualizarem bem, tá? O jeito que eu vou posicionar a câmera. Então vem comigo. E vamos à primeira caixinha, tem 3 caixas, tá? Lotadas de produtos, mais uma sacola. Então, vou iniciar por essa caixinha aqui, espero que neste ângulo dê pra vocês visualizarem bem, tá? Porque já não interessei, eu acho que é melhor filmar assim. Olha só, pedi duas escovas polvo, geralmente eu trago só uma, mas como tá tendo uma boa saída, as que eu trouxe vendeu muito rápido, então, ó, trouxe duas nessa cor aqui, que eu achei linda. Vai sair mais em contas elas, pois eu peguei muito baratinha. Olha só, que eu tava sem touca de ceitinho, e eu pedi várias unidades, e vendo as cores mais lindas, é o bom, gente, ir na loja, que pode estar escolhendo as cores, né? Touca de ceitinho tá saindo muito bem, e acabou, e eu tava tendo procura, então, eu acho que eu trouxe sete unidades. E olha as cores, vou começar assim. Deu essa rosa pink, essa outra rosa mais clarinha, eu peguei duas, uma pretinha que não pode faltar, olha que coisa linda. Essa vermelha, pra ser bem variada. Esta vinho, ela usa um acabamento muito bom. A touca foi em um outro fornecedor, que ela estava mais barato, porque geralmente eu compro aquela em outro fornecedor que vem em saquinho, mas essa daqui não vem, mas ó, o acabamento é perfeito. E eu peguei muito, muito mais em conta. E essa lilás aqui, olha, ao todo foram, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, foram sete toucas de ceitinho. Abastecido, olha que coisa linda. Então, eu amei a qualidade delas. Olha só, gente, tá no topo aqui. Eu trouxe esfoliantes, que é tanto para o corpo, quanto para o rosto, eu disse vocês, que ia trazer esfoliantes de mais qualidade. Esta marca aqui, Renolat, tá ficando bem conhecida no mercado. Tinha vários lá, esfoliantes, só que o que eu mais gostei do cheirinho e tudo, foi o de melancia, que eu pedi dois. Gostei muito da textura deles, que não é tão aquela pesada, que é ruim para fazer esfoliação, né? E pedi, olha, dois esfoliantes de rosa mosqueta, também muito cheiroso. Questão de cheiro, eu amei o cheirinho desse daqui, de melancia. Mas, rosa mosqueta, como muitos sabem, é excelente, né, para efeito clareador aí, para estar clareando manchinhas. Então, ó, eu pedi dois destes, vamos ver, né, como é que vai ser. Espero que tenha uma boa saída. Uma super novidade que eu estava doida para trazer, hein? Olha só, kit banho de lua, antialérgico. Esse daqui é o chicletinho, é um kit completo, não sei se vocês já viram, mas vem vários itens. E eu estou querendo até ficar com um para mim, para testar e divulgar melhor ainda, né? Esses kits antialérgicos, eles não pinica, não coça, então é ótimo, né? Para quem gosta de banho de lua e tem a pele sensível, então é uma ótima opção. Eu pedi dois destes de chicletinho, que está super em alta, né? Eles são muito cheirosos, que eu já ouvi dizer. Aí eu trouxe um antialérgico de morango. Ah, aqui, ó, esse daqui vem dizendo tudo o que vem. Óleo protetor, pó descolorante, hidratante, argila branca. Aí vem dizendo passo a passo. O volume, água oxigenada, né, acredito que é isso, com volume 40. O sabonete líquido, esfoliante, com buque e a espátula. Gente, vem muita coisa, sério, muito top esse kit, kit banho de lua. E eu estou com muita vontade, no entanto, que eu vou ver, vou decidir. Por isso que eu pedi dois de chicletinho, que eu vou ver se eu vou ficar com um, né? Para queiram testar. Ou então, não, acredito que esse aqui vai sair logo, eu posso pegar um outro para mim ver, né, também. Eu também estou deixando aqui. E trouxe, foram quatro kits banho de lua. O outro foi de rosa mosqueta, olha. A mesma pegada, os mesmos itens. E é muito linda, é uma caixinha bem grande. Foram quatro ao todo. Reposição, que eu estou só com um kit banho de verniz. Então, eu pedi mais um, para ficar com duas unidades, que ele sai bem, hein? Aqui é o de três peças. E pedi esse aqui, que também teve uma boa saída. Eu, da última vez, tinha trago de quatro peças. Aí eu vi este, de três peças, que vai sair bem em conta. Dá para vocês verem, né? Esse aqui de boa falta, também três peças. E também, que eu estava precisando já, trouxe sabonete íntimo. Eu trouxe esses da Bio Instinto, que ele está bem famosinho, gente. São tão cheirosos. Principalmente esse aqui, viu? De blueberry, que é açaí. Cheirinho muito gostoso. Vai estar saindo aqui a dez reais. A embalagem é linda, né? Então, eu pedi dois deste. Dois de pêssego também. Um cheiro muito gostoso. Eu achei linda essa embalagem. Dois de melancia, gente. Todos são muito cheirosos. Muito mesmo. Olha que embalagem linda. Dois de melancia. São sabonete íntimos. E dois de morango, né? Que não pode faltar. Aliás, morango não. Diz que pétalas de rosa. Eu sei que tinha trago morango. Pétalas de rosa. Também muito cheiroso. Então, ao todo de sabonete íntimo, agora eu vou ter dez unidades. Pedi oito. Eu tenho dois aqui. E nessa caixinha foram esses itens. Agora, vamos para a próxima. Próxima caixinha. Tá bagunçada assim, gente. Porque eu tirei os itens de maquiagem, né? Pra gravar no primeiro vídeo. E ficou assim, um pouco bagunçada. Mas vamos lá. Pedi dois gel. Comprei dois gel. Liporredutor. Já tive de trazer dois dele aqui por encomenda. Uma vez ou outra tem gente procurando. Então, resolvi trazer, né? Pra ficar disponível. Vai pronta, entrega. Ele é bem conhecido. Esse aqui, olha o jeito dele. Então, eu pedi dois. E, gente, nessas comprinhas, a maioria eu ganhei brinde, hein? É muito bom quando ganha brinde, né? Então, olha só. Comprei dois sabonetes de pepino da Flora Puro. Flora Pura é muito bom. Eu tinha trago só o de arueira. E tá saindo bem. Ele é maravilhoso mesmo. Faz bastante espuma. Deixa a pele muito macia. Então, eu trouxe esse de pepino. Dois. E... Trouxe esse também que eu achei tão legal. Acredito. Seja muito bom também. Que é um sabonete artesanal. Vegetal para face, né? Vegetal face. Acho que é pro rosto. De argila branca. Ó. Clareamento uniforme para a pele. Sensível e desidratada. PH próximo ao da pele. É pro rosto. Eu achei muito legal. Acredito. Seja muito bom. Então, ó. Efeito clareador. Geralmente, esses produtos que tem o efeito clareador saem bem. Mas eu trouxe dois de cada pra fazer o teste, né? E eu trouxe esse daqui. O outro é de argila branca. Esse é argila negra. Pele rejuvelecida e livre de oleosidade. Rica em enxofre e silício. Esse daqui é bom pra quem tem pele oleosa, né? Então, foi dois deste. E de brinde eu ganhei. Que tá próximo da validade. Eu ia até comprar ele aqui. Mas... Esse fornecedor, que foi o novo que eu conheci. Informou, né? Que tava próximo da validade. E me deu dois de brinde. Um eu já dei. E esse daqui eu vou ficar pra mim usar, né? Testar. Olha, agora. Trouxe reposição que tava tendo procura. Eu tinha trago outra vez. Saiu logo. Que é o sabonete de um litro. Eles são muito cheirosos, sério. Então, veio esse aqui. De aroma de rosas. Dessa mesma marca, eu trouxe o de arueira. Que arueira não pode faltar. Muita gente ama um sabonete de arueira. Seja íntimo, corporal. Todos eles são muito perfumados. E trouxe reposição, que era o que eu tinha aqui. Outra vez, esse especial da Fatore. Gente, é muito bom. Muito cheiroso. Esse daqui é o de erva doce. De um litro. Vou colocar aqui. Foram seis ao total sabonete de um litro. Aí trouxe esse aqui. Pétalas de rosa. Olha, olha a cor. Enquanto é pela embalagem, né? Este aqui. Proteína do leite. Também é um cheirinho muito bom. Será que deixa pra ser? Estejam vendo aí bem. Eu não sei que dá pra me ver. E este aqui, flores de jasmin. Também é muito cheiroso. Então foram seis sabonetes de um litro. Tava tendo procura. Então eu trouxe. Vai sair assim um pouquinho caro. Mas aqui tá caro mesmo. Que é o óleo de coco extra virgem. Ele aqui é dos bons mesmo. Que tem gente que adora usar no cabelo. Ele aqui, esse extra virgem, pode estar utilizando na comida. Na pele. No cabelo. Então é maravilhoso. Então foi duas unidades. 60ml. Um perfuminho aqui pra cães e gatos. Este daqui é pra uma cachorrinha que tem aqui. Então não é pra venda. É muito cheiroso este daqui. Tem alguns item, gente, que já foi tirado, tá? É tipo desse daqui. Foi três perfumes. Então dois já foram tirados. Olha, ficou este aqui. Muito cheiroso. Mas este daqui não é pra venda, tá? E olha só. Este kit profissional. Perfeito. Vou afastar aqui um pouquinho pra vocês verem. Olha só. É linha profissional lavatório. Da Fatore. Que tá também muito conhecido no mercado. Então é shampoo lavatório químico. Ó. Mais de um litro ele. Já, hein, Deus? Mais de um litro. E eu achei perfeito aqui comprando, ó. Então o shampoo e o condicionador. Vem o batom da Biorora. Eu tenho um batom da Biorora, gente. E é perfeito, viu? Gosto muito. Então olha só. Comprando esse kit. Ganha ele aqui. Ele é muito cheiroso, viu? Perfeito esse kit. Eu trouxe só um pra ver como é que vai ser a saída. E, gente, comprei um box. Aproveitei o precinho que tava naquele jeito, gente. Um box desse reparador de ponta de óleo de coco. Eu tenho só um aqui. E eu comprei o box para aproveitar aí o valor. E assim, gente, vai ter ação, tipo, já vai... Como eu comprei no preço promocional, ele aqui, olha só, vem 12 unidades. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Eu vou vender no precinho muito bom também. Ele aqui, normal, eu venda R$16,00. E eu vou estar vendendo por R$10,00. Porque peguei no preço, assim, muito bom mesmo. E ele é muito bom. Muitos clientes gostam. Ele é bem cheiroso. Então, por isso que eu comprei o box. Porque eu vou ter um lucro bom, né? Vendendo muito. Em pouca quantidade não dá pra você vender e tirar um lucro legal, né? Mas vendendo muito. No caso, eu vou ter 13 unidades pra vender. O outro também eu vou deixar no meu precinho. Para aproveitar, né? Que não vai ter mais um preço desse, não. Somente nesse box aqui. E vai ficar a coisa mais linda, né? A plateleira, esse boxzinho. Doido pra arrumar tudo. Próxima caixinha. O ângulo não tá dos melhores, né? Mas espero que dê pra vocês verem os itens, né? Mais ou menos, que eu trouxe. Porque achei melhor assim. Olha só, essa novidade que eu trouxe. Trouxe essas colônias aqui. Que é perfeita pra levar na bolsa. Eu amei o cheirinho, viu? Delas aqui, da Fenza. Então, vai sair muito em conta. Com um precinho muito bom. Entre R$10,00 a R$12,00. Gente, é muito gostoso o cheiro. E vem um nomezinho, ó. Tipo, esse daqui é Atrevida. Terei três desse. Três desse aqui. Tem um nome intensa. Cheirinho muito gostoso também. Eu gostei. Eu, nesse dia, eu passei ele. Passei tanto perfume no meu braço nesse dia. E eu gostei da fixação dele. Ficou muito tempo. Eu passei de manhã. E à noite ainda tava o cheiro desse perfume. Que eu passei aqui, justamente, já pra analisar, né? E comprei três desse daqui também. Foram nove unidades, mas eu já vendi. E esse daqui vem o Criativo. Então, foram nove unidades deles, tá? Olha só. Comprei esse kit aqui, que eu achei perfeito. Pensando aí no dia dos pais. Só trouxe uma unidade, porque ele é bem carinho. Eu queria fazer o teste. Caso ele saia logo, eu posso estar pegando encomenda, né? E ele aqui, olha, muito... É inspirado numa fragrância importada bem conhecida. Que eu vou vendo certinho. E vem, olha que perfeito. A embalagem aqui, olha. Não precisa nem de... Só colocar no sacolinho, né? Porque a embalagem aqui já tá perfeita, essa caixinha. Olha. Aqui vem a referência dele, pronto. Tá aqui, ó. Dizendo aqui a referência certinha. Vem o perfume de 100ml. E o desodorante com 50ml. Gente, é muito cheiroso. Eu testei o provador lá. Muito forte o cheiro, viu? Muito cheiroso mesmo. Então, eu trouxe uma opção aqui. Se sair logo. Agora, tem um parcelamento entre três vezes sem juros. Vou vender aqui na loja ele a 150. Então, quem desejar, pode estar parcelando no cartão de três vezes sem juros, né? E se aparecer mais, se Deus fizer, trago. Por encomenda aqui, dá bem tempo. Reposição do óleo de risco. Aqui é o que mais vendi. Foi ele aqui. Ele aqui eu peguei um pouco mais caro. Então, vai ter a Cresmo. Vou estar vendendo aqui agora a 18. Vendi a 16. Agora vai ser a 18. Olha. Ganhei brinde nesse fornecedor também. Porque a compra foi muito boa. E me deu, ó, um sachê de shampoo e condicionador para cachos da Fatore. Que eu posso estar até testando. E se eu gostar, eu posso trazer. Então, eu amei. Brinde é sempre bom. É nesse novo fornecedor. Esse aqui foi em outro fornecedor que eu compro. Não foi no novo. No novo foi aquele sabonete. Aí, no novo fornecedor, olha. Eu comprei essas máscaras aqui que estavam com um precinho muito bom. SOS longos. Já trouxe dela e vendi muito rápido. De um quilo. Muito de pausela. De novidade, eu trouxe bastante máscara, viu? De novidade, trouxe essa máscara aqui também de um quilo. Venis pós-química. Olha, ela tem vários benefícios da alquimia. De uma dessas, trouxe também na alquimia. Mas eu trouxe um outro, né? Para ter variedade. Desmaia cabelos. Liso perfeito. Ultra hidratante. Malagem linda. Também de um quilo. E também peguei uma para caixas, ó. Mega caixas. Definição total. Para várias curvaturas. Malagem linda. E é muito cheirosa, viu? E, gente, eu queria ter muito trago o kit ativador de caixas. Mas nesses três fornecedores que vende kits, estava faltando. Acredita nos três. Então, quem sabe na próxima compra. Que eu até utilizei esse ativador de caixas. E mostrei. E estava tendo procura. Olha só o que eu trouxe também de novidade. E é bem... Ai, meu Deus. Não está mostrando, né? Meu Deus. Como é que vai? Olha só a novidade. Eu achei lindo. Que vem nessa bolsinha aqui. A linha Leite Siliconado. Com quatro peças. Da Fashion. No comecinho da minha loja, eu tive de trazer o creme de pentear, sabe? Delisar aqui. Então, estava muito lindo, ó. Comprando esse kit aqui de quatro peças. Da Beli. E a bolsinha, olha. Muito linda. Ele aqui estava numa promoção desse fornecedor. Então, assim... Quanto é que na promoção, o preço dele fosse para vender normal seria de R$60,00. E eu vou estar vendendo a R$50,00. Então, eu vou falar que já veio em oferta, né? Porque, tipo... Se depois aparecer encomendas, cliente querendo, já fica informado, né? E para garantir logo. Ele vai estar saindo a R$50,00. E por último, mas não menos importante, é que estava nessa sacola aqui. Já tirei. Olha só. Também para o dia dos pais. Eu comprei essas canecas aqui de porcelana, tá? Então, eu comprei sim o pó. Olha. Com a frase, super pai, você é o melhor. Ela é bem pesadinha, viu? Ela é linda. E eu vou estar montando uns kitzinhos, né? Mais em conta. Que eu acredito que é o que vai sair mais. Colocar chocolate para ver certinho. E a embalagenzinha. Olha só esse daqui. Falei diferentes as estampas. Olha esse daqui, que lindo. Então, eu espero, né? Ainda bem que apareça mais encomendas daquele kit lá de perfume. Olha. Que lindo. Então, foram quatro canecas 10 xícaras, tá? Elas são de 200ml, tá? Um tamanho muito bom, não é pequeno. E trouxe essa novidade. Olha só. Ó, pra criançada. Aqui, eu vou abrir aqui. Um box. Que vem aqui. Vem 12 unidades. E eu não falei o que é, né? Olha só. Vou fazer bolinhas de sabão. Olha só. Só pra testar, né, gente? Ai, meu Deus. A criança aqui habitando em mim. Olha, e vem cores variadas. Eu não tinha percebido. E olha que lindo. Olha as embalagenzinhas. Então, eu pedi um box, porque eu tô confiante que vai sair. Bem, olha só. Não tinha... Pensei que vinha só numa cor. Mas vem lilás. Gente, vai sair aqui a 5 reais. Vocês acreditam? Eu peguei num preço tão bom que eu vou vender baratinho mesmo. Porque como eu comprei no box, aí eu vou vender barato. Porque, né, a saída que eu acredito vai ser muito boa. Tô na expectativa disso. Então, achei bem legal essas bolinhas de sabão. Tá dizendo aqui a melhor bolha de sabão. E foi isto. E olha a bagunça que tá aqui. Vou organizar tudo ainda hoje, né? Pra amanhã postar as novidades. Sábado, né? Que amanhã vai ser fim de semana. Olha só a baguncinha. Muita coisa mesmo que deu pra fazer, viu? Muita comprinha. Maravilhosa. Então, foi isso. Então, vamos arrumar isso aqui. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Agora eu vou arrumar. Vou precificar, organizar tudo. Veja a hora, vê tudo arrumadinho. Espero que tenha dado pra vocês visualizarem bem. Não queria ter gravado assim. Mas é porque tá escuro. Eu tô quase aqui em cima da ring light, né? Porque só tive tempo de gravar agora. Tardezinha pra noite. Mas eu espero que tenha dado pra vocês verem tudo certinho aí. Os itens que eu trouxe. As novidades. Que eu trouxe muita novidade. Tô com expectativa grande de vender. Teve alguns itens, como vocês viram, eu trouxe só uma unidade pra fazer o teste, né? Como era um pouco mais caro e tudo. Mas eu espero que tenha uma boa saída. Então, foi isso. E se você não viu a primeira parte do vídeo de comprinhas, eu vou deixar o link na descrição pra você tá vendo agora, tá? Que tá perfeito também. A abertura de caixa de maquiagem. Então, se gostou desse vídeo, ó. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. E ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Porque vai ter, sim, mais vídeos legais, tá? E sempre que eu trouxer comprinhas, fizer, vou aqui mostrar pra vocês. Porque eu sei que vocês amam. Assim como eu. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima.